Oi gente, eu sou a Matilda. Eu vim falar pra vocês que o boi tá atrás do Cebolinha, do Cacicão e de toda a turma da Mônica. E agora, o que que eles vão fazer? Eu vou tentar fazer alguma coisa pra ajudar eles, mas o que? Então gente, o boi tá correndo atrás de todo mundo aqui na cidade grande, até lá no rancho, todo lugar. Ele tá indo, ele tá indo pra lá. Oi gente, vocês gostaram da minha roupa nova? Olha que bonita, ficou bom né? Eu também adorei, minha mamãe que comprou pra mim. Então dê seu like, se inscreve, tchau!